Ah tá, tá que eu pedi Qual é? Vai lá Ah, tô tentando me encontrar Pode até levar um tempo Essas coisas acontecem Com quem ama Tá doendo aqui dentro Eu sei Talvez não seja assim Tão fácil Mas vou tentar esquecer O que passou, passou A vida é mesmo assim Se perde, se ganha Você entende que são coisas Que fazem crescer Você começa a ver Quem está se tornando Um homem de verdade Com mais maturidade A vida é mesmo assim Se perde, se ganha Você entende que são coisas Que fazem crescer Você começa a ver Que está se tornando Um homem de verdade Com mais maturidade Com mais maturidade